Graças a Deus. Como que foi, assim, tipo, quando você recebeu do SBT, tipo, que você, tipo... Como que fala isso? Foi demitida. É uma palavra forte, amiga, mas pode falar. Eu ia falar, não. Demitida. Eu já fiz terapia, já fui curada. Pode falar, demitida. Quando você foi demitida? Quando foi seu dia de demissão? Não consigo falar. Pode falar? Não consigo. Não, convite pra sair. Você ficou topando muito fraco mesmo. Pelo amor de Deus. Mentira, mentira. Não precisa falar. Sabe o que é mentira? Porque a vida já me calejou. Sabe como eu descobri que eu ia ser mandada embora? Como? Pelo Twitter. Então, já sou calejada, amiga. Quando eu cheguei no dia de ser mandada embora, eu falo, ah, já manda embora aí que eu já sei que eu vou mandar embora. Mas foi uma matéria. Porque, assim, as informações na televisão, na época, corriam muito rápido direto pros jornalistas, assim, sabe? Então, tipo, as questões de direção, mudança de grade, etc. Vocês também, viu? Cafézinho, quer? Não, quero não. Vou ficar na água mesmo. Caraca. Adoçante. Obrigada. E aí, acontecia muito rápido essa troca de informação. Não, você tá zoando que você ficou sabendo pela internet. Aí, um dia, eu estava assim, ó, no Twitter. Aí, eu vi um jornal lá postando. Priscila e Udi se despedem do Bocicapurão. Falei, que merda. Toma um minutinho aqui. Que ninguém me avisou essa palhaçada. Aí, eu li a matéria. Eu fiquei assim, ó. Sério, eu fiquei assim, ó. Aí, foi até bom que deu o tempo pra processar. Porque aí, no dia seguinte, falaram, realmente, assim, o último dia. Mano, foi assim, um dia pro outro. Foi, foi do dia pra noite. Foi bem rápido, assim. E você e o Udi, então? Eu acho que o Udi saiu antes. Eu saí alguns meses, poucos meses depois. Quem que entrou depois? Eu não, não... A Maísa? Não lembro. A Maísa Pujapinha, que era do Carrossel. Ficou entrando uma galera do Carrossel, sabe? Porque, realmente, a justificativa foi que a gente estava mais velho. Queriam crianças. E não tinham mais projeto pra gente. Aí, foi assim. Aí, eu subi lá na direção. Aí, falaram, aí, falaram isso que eu acabei de falar. E... Foi isso. Foi esse dia que eu fui demitida. Que merda, velho. Cara, foi esse dia... É, foi louco. Por isso que isso que eu acabei de te contar, dessa história toda de como foi difícil. Foi porque foi rápido assim, entendeu? Então, eu não tive tempo pra, tipo, fazer um plano de carreira. Pra fazer uma transição. Não, e é aquela coisa. Você quer ser demitida. Mas, quando você é, amor... Aí, o negócio é diferente, né? Eu só o meu inconsciente queria ser demitida. Porque eu tava aqui. Eu não vou sair daqui. Você vai me arrastar. Mas, eu não vou sair daqui. O problema é seu. Não vou sair. Eu vou estar ficando. Não tem outro plano. Não avisou antes, porque eu não quis. Gente, mas é... Cara... Nossa, deve ter sido um choque, tipo, ter que ler no Twitter. E, tipo... Às vezes, você imaginar... Eu lembro que eu fiquei bem chocada. Eu fiquei chocada. Depois, eu fiquei mais... Gente, boa. Os tabloides lá, as fofocas, tal. Os que sempre rola e... Pode ser uma coisa de boa. É como hoje, se fosse o Insta de fofoca, sabe? Te dando uma informação que não era pro público saber. Ah, igual o Evaristo. O Evaristo que ficou... Foi esses dias? Ele postou, gente, acabei de ficar sabendo que eu não tô mais na CNN, né? Acho que na CNN... Vou chamar ele pra ver se você precisa de uma força. Cara, tem várias pessoas que acontecem isso, mas é absurdo, eu acho, né? É, as pessoas são tomadas muito rápido, assim, nesse meio artístico, meio de televisão. Enfim, é assim que funciona, né? Então, você tem que estar preparado. Só que meus pais sempre me prepararam. Eles sempre falavam, isso não é pra sempre. Pode ser que num dia você não tenha isso. Eles sempre me prepararam pra esse momento. Então, o choque é mais pra quando acontece. Óbvio que você vai ficar chocado, porque você não esperava. Mas eu sempre fui muito preparada pra esse momento, assim. E o que você fez? Você lembra desse dia que eles mandaram você subir lá? Porque era de bunda, né? Tipo assim, ai... Já sabia. Que não quer admitir. Tipo assim, não, sabe aquela coisa? Eu me peço antes. Eu me demito. Não, mas eu fiquei, tipo assim... Tá ok. Tipo, não tô abalada. Mas a minha cabeça já tava... Meu Deus do que eu vou fazer agora? Meu Deus do que eu... Ninguém conhece minhas músicas. Vou ter que cantar na churrascaria, sei lá. Você chorou na frente ali? Eu não... Eu tinha muito problema com chorar e mostrar a fraqueza na frente das pessoas. Então, eu só chorei... Quando meus pais saíram no carro pra pegar alguma coisa no RH, que eu lembro. Aí eu chorei no carro. Mas eu não queria que me vissem chorando pra... Eu queria ser fonte de força, entendeu? Eu queria ser... Eu sou uma pessoa que tem muito dessa característica. Hoje não. Hoje eu choro mesmo na frente de todo mundo. Cinco anos de terapia faz isso com a gente. Mas na época eu não fazia terapia. Então, eu guardei muito pra mim. Só chorava no meu quarto. E eu acho que nunca nesse momento, assim, demonstrei publicamente a frustração, a dificuldade. Eu lidei muito sozinha. Que foi bom. Ficou tensa a conversa? A gente pode falar alguma coisa? Não. Não. Eu fiquei imaginando como que devia ser pra você. Não, é. Foi bem difícil. Mas, assim... É... Eu... Eu fico feliz com como as coisas aconteceram. Porque, enfim... Resultou em quem eu sou hoje. Eu sou muito feliz com a maturidade que eu tenho. Com a pessoa e a mulher que eu me tornei. Então, essas coisas difíceis que aconteceram logo cedo me prepararam pra vida que eu tenho hoje. E até, talvez, vai deixar mais leve a jornada a partir de agora. Talvez, realmente... As pessoas passam numa frustração de trabalho, sei lá, lá pros 30 anos. Eu já passei antes dos 18. E foi bom que isso já me preparou, meu. Adoreceu. Te deu força. Tá calejada mesmo, gente. É, pro caminho ficar mais tranquilo, sabe? Então, tudo aconteceu de um jeito mais difícil, dramático. Mas eu não pediria pra acontecer de outro jeito. Não pediria.